Depois de conquistar a Copa Piauí e a vaga para a Copa do Brasil, o Flamengo lança no próximo sábado o DVD dos 75 anos de história do time rubro-negro. São mais de 275 gols, mais de 130 fotos, cerca de mil pessoas que vão aparecer no DVD. É um documentário fantástico com fotos da década de 30, 40, 50, todas as décadas e mais de 87 para cá, quando a televisão piauiense tem arquivo. Durante o lançamento que irá acontecer na Vila Olímpica, o Flamengo vai comemorar também os seus 76 anos. Vai ser uma festa das mais repletas de novidades, de atrações. Começando a partir das 14 horas, o torcedor pode adquirir o ingresso com direito à feijoada. Vários brindes serão sorteados, camisa, DVD, CD, livros, para o torcedor que se fizer presente, o sócio que se fizer presente. O torcedor do Flamengo vai conhecer os novos patrocinadores e os novos parceiros do time rubro-negro. Possivelmente camisa, comissão técnica, departamento médico, então uma infinidade de novidades que não deu tempo para o dia 8. Jomali Magalhães, diretor de marketing do Flamengo, não quis anunciar o nome do novo treinador, mas já adiantou que o Flamengo terá o mesmo time base que disputou a Copa Piauí e conquistou a temporada. A intenção é manter esse grupo, já que tem entrosamento, é de boa qualidade, disputou o campeonato piauiense, boa parte dele teve o título do tricampeonato, um título fantástico. Tudo isso vai ser apresentado, mas a novidade em si é isso, muita gente e de nível técnico alto. Tchau. Tchau.